Ai bagunceiros, tudo bem com vocês? Gente, nós viemos aqui em um lugar super legal Eu tava andando com a minha família Sendo que eu me afastei ali um pouquinho Eles são ali atrás Porque eu tive uma ideia muito incrível Muito louca Mas tipo assim, uma das minhas ideias mais loucas que eu já tive Eu tive a ideia de hoje eu passar 24 horas Só comendo com as mãos da minha mãe Gente, eu sei, eu sei Eu sei que eu sou muito louca Mas a gente já fez comendo 24 horas só de uma cor A gente já fez vários tipos de coisa Eu vencei em fazer algo bem diferente E vamos ver se vai dar certo Mas eu acho que eu vou passar muito mico Vamos lá? 3, 2, 1 Que começa essa bela bagunça Vamos perguntar pra mamãe o que ela acha Mamãe, mamãe Oi amor Tô gravando, tá aqui Oi gente, tô gravando com a minha mãe Eu tive uma ideia incrível pra gente poder gravar Mas vai sobrar pra mim Porque tu viu que essa câmera pra mim vai sobrar pra mim, tá? É que tal eu passar 24 horas só comendo com as suas mãos Como assim? Tipo, tudo que eu comendo você que tem que me dar Fingindo que você é bebê E aí eu faço aviãozinho e põe na tua mão assim? Não, não, não é bem assim É tipo assim, olha Faz aqui, esconde Uma mão Outra mão Mas aí como é que eu vou acertar a tua boca? Vamos descobrir, né? Filha, a gente vai pra um restaurante agora A vergonha que a gente vai passar É, mas é um desafio e nós temos que cumprir E é 24 horas, quer dizer, almoço, jantar e café da manhã de amanhã? Sim, e merenda e tudo que a gente tá comendo Eu tava querendo tomar sorvete Como é que eu vou acertar o buraco da boca? A gente vai descobrir, a gente vai dar jeito Isso vai subir lá inteira, Bela Ai meu Deus, gente Acho que eu tô começando a me arrepender dessa ideia Mas não tem problema Porque é um desafio Então nós temos que cumprir Vamos entrar agora num restaurante Eu vou mostrar tudo pra vocês Acabamos de chegar aqui no restaurante Eu tô muito animada por essa comida Gente, eu tô com um pouco de vergonha Porque o restaurante tá simplesmente lotado Olha só Gente, não tem quase nada que comer pra gente Sendo que, mamãe, eu tô com muita, muita sede Tá, vamos lá Eu tô com medo até de comer Ah, gente, é porque é beber e comer Não é só comer, não Então Filha, pra começar a gente tem que se levantar Não, mãe Como é que eu vou? Como é que eu vou? Não, se levanta Não, mãe Atenção Eu vou ficar ajoelhada aqui, não É, mamãe Eu beijo É, tá A mão segura aqui, bolsa pra mim Gente, tem muita gente nessa hora Acho que vai ficar boas loucas e anotadas É a vergonha Me desculpa ainda É brasileira Mamãe, olha, não me molha Eu posso olhar Eu posso olhar assim? Não, não pode Tem que ser meus braços Eu vou fazer o seguinte Pra vocês conseguirem me ver Eu vou só fechar o olho, tá? Bem apertado pra ninguém Mas não pode ver nada Eu não vou ver Pra começar Não me molha Calma, calma, calma Não, não pode botar a mão Calma, calma Espera, mamãe Eu só vou colocar meu guardanapo Não, eu vou pegar Você não pode usar as mãos Eu vou pegar o guardanapo Não, me molha Por favor Calma, mãe e filha Abra a porta Como é que eu vou botar Ai, gente, eu tô com medo de derrubar isso Me molha Não, mamãe Por que que tu vai? Mamãe, não, não Me protege com o guardanapo Pronto Como? O que que? Pronta, pronta Por que que tu não inventa isso em casa, minha filha? Agora é pronto Cuidado Aqui, olha Não, eu seguro o guardanapo Tá bom, tá bom Tá bom Passou a sede ou quer mais um pouquinho? Um pouco mais, um pouco mais Não te tirando na água Ficou bom, tá passando a sede Tá, tá ótimo, tá ótimo Vamos entender Vamos entender Tá bom Eu sou uma... Fala que eu sou ótima as mãos Não, você tava trocando na minha boca todo o tempo Mas como é que você tá... A sua boca você não toca na sua boca Você faz de ir com a boca Gente, eu acho que eu fui uma ótima as mãos ambulantes Vocês gostaram? Mas o pior é que ela tá por vim O almoço vai já chegar Gente, acabou de chegar o nosso almoço E a Bela tá aqui esperando Pra que eu possa... As minhas mãos, quero comer Tô pensando nas minhas mãos Ela tá achando que ela tá ficando mal acostumada com isso Não tem nem trabalho pra comer As mãos, por favor Tô caindo, não Gente, lá vou eu puxar minha cadeira de novo E eu ainda vou acabar comendo comida fria nessa história Enquanto a madame aqui Preciso das mãos dela Não ergue a minha boca, please Obrigada E ela, em vez de pedir uma sopa Que é uma coisa mais fácil Ela inventa de pedir uma carne Como é que eu vou cortar essa carne? Com a faca Não, você não pode usar suas mãos Pode usar suas mãos pra cá Gente, pra vocês poderem me escutar Vocês já sabem Eu vou fechar o olho bem apertado Um mês vai passar o dia aqui não Mas ela me arromba, por favor Tá, não vou, amor Não vou Tá olhando pela mãe Tem desculpa aí Porque a minha filha tem essas ideias de filhão Olha aqui, olha Meu Deus do céu Mamãe, pega Ela não vai ficar no prato Calma, eu prometo que eu tô tentando Essa blusa não tá ajudando Pera, você já tá escolhendo a blusa da madeira Calma, não é a carne Não, pão Pão, muito bem Esse é o pão, é Não, esse é o pão Não, eu não quero pão Eu quero a carne Pronto, mostra a direita Mais a direita, direita, direita Pronto Agora corta Eu não tô abrindo Eu juro por Deus Ela não abre a boca Não mexe, não mexe Não mexe a mão Gente, pra ela poder comer Ela tem que abrir o olho É o mínimo Tem que comer purê Peraí, purê é importante Purê, eu vou parar aqui Tá bom Mamãe, mamãe, tá bom Eu não quero mais Mamãe, mas tem ainda comida aqui dentro? Tem ainda muita comida Não tem, não, tem não Não tem Você não tá com fome? Não, não Eu já comi a carne Já comi a carne inteirinha Tá bom Promete Não tá com fome? Sim, agora Você tem que comer essa comida Amor Ficou boa a boca É o que pega aqui Pega aqui Calma aí Tá bom Calma, você fez Você gostou das suas mãos hoje? Não Vira então Você não gostou? Eu me esforço Posso abrir o olho agora? Meu Deus, caiu um pano aqui Como você foi da... Olha, eu acho que eu nunca comi tão rápido na minha vida Não Eu acei minhas mãos Agora vamos para a merenda Tem que comer antes Ai, eu vou almoçar É verdade Chegamos de casa agora E chegou a hora da minha merenda Mamãe escolheu, né mamãe? Eu escolhi Eu escolhi por quê? Eu achei que essa merenda ia ser muito legal Olha, pelo menos vai gostar Eu falei que você faz Você ajeita assim o cabelo assim Eu finge que sou você Estou pronto Não, mas acho que colocar o cabelo na frente da carne não é a melhor estratégia agora Pronto Acho que é melhor tirar pra não melar tudo Não vai melar nada Olha, eu escolhi esse pra merenda Eu escolhi pro lanchinho da tarde Esse chitos com suquinho de uva Delicioso Gostoso Mãe Achei o cabelo pra mim E é Agora eu não vou mais olhar a partir de agora, ok? Tá bom, mãe, vai Porque direita, direita é Abre Ai, caiu meu rosto, mamãe Tá bom, agora eu tô fazendo o potinho Muito bem Pode falar, tá bom? Não precisa ficar acalada não Só cega Tá, agora abre a boca Ah Ah Foi pro chão Ai Tá se dando a ver Ai Abre a boca É, conseguiu Abre a boca, filha Abre a boca Mamãe A culpa é sua Vamos tirar o cabelo do rosto Porque senão atrapalha Poderia ter feito isso antes de melar a mão, né amor? Isso é o que eu te falei Vai, fecha o olho Abre a boca Que fecha o olho sou eu, tá? Abre a boca Mendo cabelo aqui Abre o olho Ou, abre a boca Ah 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 Vai Tu não abre a boca Abre a boca, vai Ótimo Ainda a comida Na verdade, bela Aham 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 E o Zip tá comendo também Olha aqui Gente, olha quem tá aproveitando desse vídeo Olha só Não tá comendo bastante Mas não gostou Não pode comer Porque você vai ficar dodói Ai, na verdade Desculpa, irmão Suquinho Suquinho Ai, eu tenho que melhorar a minha eficiência de mãos Desculpe Desculpa, irmão As mãos chegando Desculpa Ok, vamos com calma Tirar o cabelo Muito bem Mamãe, tá com um monte de coisa no meu rosto agora Não, não, não Ah 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 Não Não pode ficar com fome Agora é a hora do suco O que foi? Pronto Toma o suco Meu Deus Que isso, filha? Ninguém come mexendo desse jeito Tu está errado Ó Vai Calma, eu tenho que mexer De qualquer um monte de coisa Calma Não vai Deixa o suco parado Deixa o suco parado Não, quem tem que tomar é você Eu que tenho que levar Tá Ah Olha, eu sou ótima em ser suas mãos Eu poderia inclusive ser sua mão todos os dias Momento do jantar Viemos aqui no lugar brasileiro E nós vamos comer pizza Então o papai já está chegando Lá vem ele com a nossa pizza Amou como é a dancinha? Pizza chegando Nossa Nossa Vamos ver Nossa Nossa, tá linda Belinha, mas o melhor é que não vai nem precisar usar as suas mãos Ai não Ai não A ideia foi sua O dia está acabando A gente só tem agora mais o café da manhã de amanhã É verdade Então quase Aí você pode escolher qual você prefere Qual será que mela menos? Não, nenhuma mela Eu sou muito boa nisso Ah não, você não é Como é que é? As suas mãos chegaram Ok, mamãe então Eu vou querer Hoje eu vou querer pizza de peperoni Com cebola e com ketchup Por favor E como é que eu vou saber? Ah, eu estou com o dia de fechada Olha, vai Eu vou te guiando Abaixa as suas mãos Acho que a gente está ficando melhor nisso, mamãe Tá bom? Essa aí bem na frente Eu estou com medo de estar quente Pronto Agora leva o prato um pouquinho para frente Muito bem Ai, mamãe, você quebrou a pizza no meio Você quebrou a pizza no meio Deixa, deixa A minha pizza está ok Está suficiente Mamãe, está chupi? Está chupi Ai, filho Deixa de complicar Eu tive a gente nos universitários aqui Pronto Agora é Não erra Pronto A gente já colocou em um lugar Espalha, mamãe Tem que espalhar Sério? Espalha Pronto Um pouco mais para a esquerda Está ótimo, mamãe Está ótimo Não, esse não É Vamos lá Não me mel Segura a pizza Não É só levantar Pronto Pode acabar bem paradinho Está com muita belada, filho Come minha anotelha Ah, mamãe Tem um quarto anapa aqui Não, não 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 Comeu Come, filho Tem que jantar Ok Próximo Calma Não, mas sobra um lado Direita ou esquerda? Como assim Vou ficar agora para trás Ai, não come meu cinto mais Isso é meu Dectório Eu não me morde, não Meu filho do céu Bom dia Oi gente, acabei de acordar Agora já é o próximo dia Olha aqui, o céu está nascendo agora Deixa eu mostrar aqui para vocês Sendo bem ali E já estamos quase completando as 24 horas Só comendo com as mãos Agora só falta o café da manhã Para a gente poder completar o ciclo do dia inteirinho E completar as 24 horas oficialmente Então, eu acho que o café da manhã já está quase pronto Ainda bem que eu tenho aula já já É mesmo, Isabela Então eu estou aqui correndo Vamos lá Bom dia Café da manhã chegando agora Um pãozinho francês com leitinho Que é o que ela toma todo dia Está preparada Não sei mamãe, olha O leite é perigoso O leite é perigoso Acho que estamos finalmente completando as 24 horas Comendo com as minhas mãos Gostou? Eu sou uma ótima Para morrer para trás Eu não sou uma ótima mão da Bela Não, não sei mamãe A gente está pensando na sua nota Que assim, pelo menos eu convim, né Em todas as refeições diárias A nota tem que ser 10 Porque eu sou muito boa com mãos Vamos lá, mamãe Vamos lá Vou voltar aqui para trás Vou fechar os olhos Então eu vou preparar aqui o cabelo Para não poder me olhar tudo Não, eu preparo o seu cabelo Eu sou as suas mãos Tá bom Mamãe, mas agora por favor Só tu fecha os olhos E cuidado com o leitinho Estou aqui não escolhendo mais nada A partir de agora Agora Tá, vamos lá Pronto, aí Pega Deu certo, deu certo A gente Mamãe Mamãe Que é Oi, filha Mamãe Tem que virar Só está apertando a minha pouca Calma aí Obrigada O pão Ai, está quente Está quente Cuidado, tá? Você vai quebrar o pão? Mamãe Você quebrou o pão todinho Eu gosto de comer os pãezinhos assim Em pedacinhos com a mão Deixa eu mastigar Não se mela Come direitinho Essa foi boa, viu? O leitinho se deu bem direitinho Olha aí Isso é treino, filha A gente precisa de treino Para melhorar Isso é treino, filha A gente precisa de treino Para melhorar O que é isso? Gente, então foi isso Assim que eu completo Às 24 horas Só comendo com as mãos Da minha mãe Se você gostou Não esquece de clicar no gostei E se inscrever no canal Então Beijos Amo vocês Fui Tchau 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 Tchau